O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública, pedindo a obrigatoriedade de realização de concurso público para a contratação de funcionários do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Integrante do Sistema S. Nas empresas do Sistema S, há recebimento de recursos públicos, mas a empresa tem natureza jurídica de direito privado e por isso não é obrigada a contratar por meio de concurso. Mas segundo o Ministério Público, a SESCOP recebe dinheiro público e deve ser obrigada a contratar funcionários por meio de prova. Segundo este advogado, as entidades do Sistema S não fazem parte da administração pública e não precisam fazer concurso público. Na Constituição Federal, ela estabelece que somente aqueles pertencentes à administração pública que deverão ser submetidos a concurso público para o ingresso nos seus quadros. O ministro Renato de Lacerda Paiva, relator do recurso na segunda turma do TST, disse que a SESCOP integra as entidades integrantes do Sistema S. Essas empresas, mesmo recebendo verbas do governo, não fazem parte da administração pública direta ou indireta. Os ministros negaram o pedido do Ministério Público e concluíram que a SESCOP não precisa fazer o certame para contratar os empregados.